E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Streams Brasil. Hoje é dia de você ficar ligado nas principais novidades que chegarão na Netflix, Amazon Prime e outros serviços de streaming disponível aqui no país. Antes de te passar todos os títulos que vão chegar nos próximos dias, eu queria te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Afinal, tem vídeos novos aqui todos os dias e eu garanto que você vai gostar. Começando pelo Globoplay, que no dia 3 de junho disponibiliza a primeira temporada da série de ação Magnum PI. Lembrando que essa série já está disponível no catálogo da Amazon Prime Video. A série acompanha um ex-integrante da Marinha Americana que retorna do Afeganistão e usa suas habilidades de militar para trabalhar como investigador particular no Havaí. Já no dia 4 de junho, o Globoplay disponibiliza a quinta temporada da série brasileira Sessão de Terapia, com Celton Mello. Caio é assombrado pela notícia de que sua mãe faleceu e deixou uma herança. Já na Amazon Prime Video, a única novidade confirmada para essa semana é a série brasileira Dom, que estreia no dia 4 de junho. A série é baseada na história real de Pedro Dom, líder de uma gangue criminosa no início dos anos 2000. O alicerce da trama está na relação de Pedro e seu pai, Vitor, um policial civil que lutou a vida toda contra o tráfico de drogas no país. Já para os acidentes do Disney Plus, a única novidade confirmada até o momento é o filme Juntos Novamente, no dia 4 de junho. Um encontro inesperado com o menino Oak faz Gina acreditar que ele pode ser a reencarnação do seu irmão Val, morto por acidente. Notando uma série de similaridade entre os dois, incluindo o talento para a música, ela decide unir ao garoto a antiga banda do irmão. Como é de costume, a Netflix é o serviço que mais disponibiliza filmes e séries durante a semana. Começando no dia 1º com a chegada da série Startup, adquirida pela Netflix junto ao serviço de streaming da Sony Crackle. Essa série acompanha a vida de jovens que trabalham com tecnologia e decidem abrir uma empresa. Mas eles fazem isso usando o dinheiro de uma gangue haitiana. Quando as coisas começam a dar errado, eles entram em perigo. Nesse mesmo dia, a Netflix lança o filme protagonizado pela atriz Amber Heard, London Fields, Romance Fatal. Nesse filme, Amber dá a vida a uma mulher que é uma vidente e sabe o dia em que será assassinada. Mas ela se envolve com dois homens para tentar descobrir quem de fato planeja matá-la. Ainda nesse dia, a Netflix lança o primeiro filme da trilogia do ator Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça. O filme acompanha a dona Hermínia que está se sentindo menosprezada pelos seus filhos e busca refúgio na casa de uma tia onde lembra as dificuldades de ser uma mãe. No dia 2 de junho, a Netflix também disponibiliza o filme brasileiro Carnaval. O filme segue uma digital influencer que termina um namoro e viaja com suas melhores amigas para a Bahia. Lá, acaba descobrindo que a vida real é melhor do que a vida nas redes sociais. Já no dia 3 de junho, o serviço disponibiliza dois filmes muito interessantes para quem gosta de suspense e drama. Começando pelo filme ganhador do Oscar, Infiltrado na Clã, de Spike Lee. Nesse filme, acompanhamos a história real de um policial negro que consegue se infiltrar na Kukus Klan com a ajuda de um amigo judeu. Outro filme de destaque nesse dia é o suspense O Orfanato. O filme acompanha a Laura, uma jovem que teve toda a sua vida em um orfanato. Trinta anos depois, ela compra o local onde cresceu e se muda com seu marido e filho. Mas coisas estranhas e perturbadoras começam a acontecer no local. Já para quem gosta de séries baseadas em quadrinhos, a Netflix estreia no dia 4, que inclusive é uma das principais produções desse mês, a série Sweet Tooth. A série conta a história de um mundo pós-apocalíptico em que um menino cervo sai em busca de um novo começo na companhia de um protetor nada amigável. Outra boa adição no catálogo nesse dia é o filme de ação Extremo. Inclusive, alguns filmes desse gênero têm conquistado o público da Netflix, sempre ficando no top 10 do serviço. O filme é sobre um assassino de aluguel que decide se aposentar. Mas antes, tem uma última missão. Se vingar do homem que matou seu pai e sua filha, mas que também é seu irmão. Para fechar a semana de novidades da Netflix, no dia 5 de junho, o serviço inclui no catálogo o filme de suspense A Vigilante. Vítimas de agressões do ex-marido, Sade torna-se uma vigilante com o propósito de ajudar outras mulheres nessa situação. Enquanto tenta livrar-se de seus traumas, ela acaba tendo que confrontar o seu passado. Me diz aí, você gostou de alguma dessas novidades? Não esqueça de deixar seu comentário aqui, ok? Um abraço e até mais!